Olá, 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 olá,. Bom pessoal, já vou avisando, deixa aí seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque hoje o ASMR você vai desmaiar de sono. É um ASMR mais calminho, mais calminho, mas tá muito, muito relaxante, tenho certeza que você vai dormir. Então, vamos começar, começaram. Esse daqui que vocês amam. Segue, segue a luz. Relaxe, 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 relaxe. Relaxe, relaxe. Aqui, aqui, aqui. Aqui embaixo. Aqui em cima. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. O que é isso? Siga a luz, siga a luz, siga a luz Relaxe, relaxe Relaxe, relaxe, relaxe Relaxe, relaxe, relaxe Relaxe, relaxe, relaxe Eu trouxe, ó Isso daqui é novo Vamos ver se vai ficar bom Soltou Soltou O que é isso? Tá soltando aqui o negócio Relaxa Relaxa, 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 relaxa 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 Relaxa, 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 relaxa Relaxa, relaxa, relaxa 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 Adorei Adorei Adorei, adorei, adorei Pincel na tela Pincel, pincel Esse pincel aqui, ó É de pata de gatinho, pata de gatinho Dá pra ver, dá pra ver Eu acho ele tão bonitinho Pincel na tela Pincel Pincel, 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 pincel Pata de gatinho Pata de gatinho Pata de gato Pata de gato Pata de gatinho Relaxe 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 Toc, entra-se... Toc... Toc, toc... Relaxa Pizeu, pizeu na tela Pizeu na tela, pizeu na tela Pizeu na tela pincel 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 E aí Ai eu amo pisar na tela Esse daqui também É muito bom, muito bom Ai peraí que meu cabelo Acho que tá a mesma coisa Muito bom Relaxa, relaxa Relaxa Deixa eu ver 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 O bastante que é... Máscara, máscara. Mas como vocês perceberam, tá acabando. Não tô nem fazendo barulho direito. Tá acabando. Eu nem vi. Eu só peguei pra fazer, mas eu nem vi que nem tinha mais. É. Esse daqui vale o barulhinho, o barulhinho, o barulhinho. O somzinho, né? O barulhinho, o barulhinho. 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 O tapping nesse controle aqui É muito bom, muito bom, muito bom Ai, temos aqui, lógico Gloss, 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 gloss Gloss, gloss Gloss, 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 gloss Gloss, 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 gloss Gloss, 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 gloss Gloss, 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 gloss Gloss, 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 gloss Gloss, 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 gloss 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 O chocolate é muito bom E essa tesoura aqui, gente Então, vamos lá. 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 Beijos, beijos e até a próxima, até a próxima, a próxima.